Fala rapaziada, seja bem vindo ai, Yuri na voz, mais um vídeo no canal de MC4 Vem que a gente arruma aqui né, muito tempo sem jogar Muito tempo sem jogar isso aqui E os granadeiros continuam ainda na sala O granadeiro não vai embora, não vai embora jeito nenhum, matou Isso ai, vamos para cima, vamos para cima Caraca, é uma merda É uma merda Quase comu mano Boa, boa, aaaaaaah Bora lá, vamos 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 vamos, se aquecendo Jogando no ultra né galera, aí vocês vêem como o gráfico tá lindo, tá onde esse caralho, tá ali ó cara, ó, caralho também tava na merda mano, tava na merda. Agora eu acho que morre pô, tá aqui ó, na cabeça, tem gente ali ainda, vamos ver se tem, tem não, tem sim, 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 tem Achei, achei. Ah, caramba! Sabia, ir sozinho ali não dá certo, cara. Tinha aquele noob ali de granada, cara. Essa tol é um perigo. Essa tol é um perigo no jogo. Os caras ficarem ali na tocaia ali, ó. Os caras ficarem na tocaia, cara. Se eu não goste, não vejo os caras vim pra cima. O caras ficarem na tocaia, mano. Vou sair daqui senão vou morrer, mano. Vou ativar o recon, como sou bobo, tá aqui, ó. Toma! Toma, sou lixo! O inimigo reconfite, o avião detectado. Bora pra C1, pra C1, pra C1 esses lixos. Ai, matou. Ai. Ah, caralho, é muito lixo, mano. Camper, 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 cara. Camperão. Ativar o recon aqui. Ah, tá cheio de gente aqui, ó. Ainda é, volta no seu jogo. Caralho, mano. Mano, eu não matei, mano. Para o meu kill, cara. Incrível. O inimigo pegou o problema. O avião do avião do avião está em baixo. O avião do avião do avião está em baixo. Para o meu kill. Olha só, cara. O inimigo comprometido pelo inimigo. O avião do avião está em baixo. O inimigo colocou o avião. O inimigo colocou o avião. E, cara, esses dois inimigos estão soltos. Olha a granada comendo, mano. Ah, vai descer aqui, mano. Ah, caramba! É muita granada, quando cai nessa sala aqui, cara. Os cara começa atacar a granada igual amdoidados, mano. Ah, acho que caiu, quer ver? Demorou muito. Double kill. Double kill. Ah, caramba, sai, 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 sai que a gente não vai morrer. Fala, a maquininha ali é do demônio. Vamos ver se já mataram. Quebraram? Quebraram, ganharam. Tá bom, leva a barracinha. Valeu! Fui, fui. Tchau. 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 Tchau.